Bom, a Bela Capri completa 21 anos e para comemorar, comemorar com todas as lojas e com todos os franqueados e com todos os clientes, um carro zero quilômetro, Guto. Ô, Malu, que comemoração, né? E que orgulho e que emoção da gente estar podendo conversar e anunciar aqui no teu programa esse prêmio de um carro zero quilômetro, comemorando os 21 anos do aniversário da Bela Capri. Para nós é de muito orgulho mesmo, Malu. Como é que vai funcionar? Bom, a campanha é muito simples. O cliente que consome nossas pizzas, comprando acima de R$ 60, você vai ganhar um cupom e você já começa a participar da campanha. Você já está tendo o direito a ser sorteado, a participar do sorteio, ao final de 75 dias. A campanha começa hoje, termina dia 30 de novembro, são 75 dias. E no dia 9 de dezembro, espero que a sua presença aqui nessa casa, nós vamos jogar os cupons para o ar e escolher um. Um carro Mobi zero quilômetro da Fiat, no valor de acima de R$ 38 mil. Bom, a pessoa tem que vir depositar o cupom na urna? Como é que funciona? Não, não. Você tem todas as formas de canal de compra, né? Pelo delivery, pela retirada, pelo drive e consumindo no salão. Se você for pelo delivery, muitas vezes você pode pegar o cupom e outro dia vir na nossa casa e colocar no cupom. Ou até entregar para o motoqueiro. Eu prefiro que você venha e você, com a sua sorte, coloque na urna. E aqui no salão, naturalmente, da mesma forma, ao final da sua conta, você vai receber os cupons ou o cupom para poder colocar na urna. Quando eu digo os cupons, é que se você consumir R$ 120, você vai receber dois. Se você estiver na sua casa, pelo drive ou na retirada, e utilizar o app, o nosso aplicativo, a cada R$ 60, você ganha dois cupons. Isso que é legal. O app vale por dois. O app, o app vai valer por dois. Que é um incentivo para você utilizar o aplicativo da Bela Capra, que ele é um facilitador, que ele tem ofertas especiais para o nosso cliente. Inclusive, essa semana, o lançamento com ações promocionais logo no início do aniversário. Mas o carro não é o único prêmio. Bem lembrado. Daqui a 30 dias, cada uma das cidades vai sortear um ano de pizza grátis por cidade. Então, o nosso cliente já vai ter um prêmio daqui a 30 dias. E também, no dia do carro, ao final dos 75 dias, no dia 9 de dezembro, nós vamos sortear também um ano de pizza grátis para toda a rede. Ou seja, é muita pizza. São 17 pessoas ganhando um ano de pizza grátis. São 17 pessoas ganhando um ano de pizza grátis. E um especial ganhando um carro zero quilômetro em toda a rede. E aproveitar a oportunidade. Agradecer ao nosso cliente, que você transmita isso. Eu tenho certeza que o teu canal é forte. Chega ao nosso cliente. Muito obrigado por esses 21 anos de estar conosco. Para nós é muito agradecimento. Por isso essa entrega. Por isso esse nosso esforço. De poder retribuir. Dando um brinde. Ao final desse 21 anos aí. Um carro zero quilômetro. Vamos comemorar mesmo, né? É para comemorar. E viva a pizza, viva a Bela Capes. E viva a pizza, viva a Bela Capes.